Decidir 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 Muito 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Autores 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 Masculino 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 Enveja 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 Azidar 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 Sociedade 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 Gosto 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 Vários 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 Decidir Decidir Muito Muito Ao longo Ao longo Ao todo Ao todo Masculino Masculino Inveja Inveja Azidar Azidar Sociedade Sociedade Gosto Gosto Vários Vários Compor 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 Gesto 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 Acidente 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 Público PÚBLICUM ACERTAR 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 DESAPONTADO BASTANTE 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 CONTERS 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 PERÍODO 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 FORMA 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 COMPOR COMPOR GESTO GESTO ACIDENTE ACIDENTE PÚBLICO PÚBLICO ACERTAR 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 DESAPONTADO DESAPONTADO BASTANTE 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 CONTERS 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 PERÍODO 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 FORMA 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 DESPERTAR 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 Montanha 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 Obedecer 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 Porto 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 Permanecer 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 Corredor 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 Perambular Perambular Realizar Realizar Editar 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 Despertar 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 Montanha 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 Obedecer 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 Porto 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 Pare shave Temos Hemphand Memphand Douro Do dokumenter Conseguir Igual Realizar Realizar Editar Editar Soma 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 Solta 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 Areia 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 Resposta 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 Quadro Armação Quadro Armação Mordida 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 Jornal 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 Surdo 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 Arco 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 Curioso 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 Soma Soma Solta Solta Areia Areia Resposta Resposta Quadro Armação Quadro Armação Mordida Mordida Jornal Jornal Surdo Surdo Arco Arco Curioso Curioso Algria 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 Ainda 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 Balanço 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 Colar 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 Mistério 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 Pecote Prefeito 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 Juventude 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 Aconselhar 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 Reclamar 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 Alegria Alegria Ainda Ainda Balanço Balanço Colar Colar Mistério 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 Pecote 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 Prefeito Prefeito Juventude 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 Aconselhar Aconselhar Reclamar Reclamar Arrepender 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 Fortuna 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 Maneira 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 Formato Tratar 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 Mente 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 Multiplicar 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 Selecionar 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 louco louco colhaita 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 arrepender arrepender fortuna fortuna maneira maneira formato formato tratar tratar mente mente multiplicar 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 selecionar 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 louco louco colhaita colhaita multidão 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 companheiro 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 vervairo 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 cruj 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 torr 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 a figura a figura a figura a figura voz 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 apesar 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 an 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 nature nature exame 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 multidão multidão companheiro 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 barbeiro 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 Cruz Torre Torre A figura A figura Voz Apesar Apesar Natureza Natureza Exame Exame Grampo 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 Violento 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 Droga 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 Fio 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 Acordado 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 Morciaria 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 exceto fechar 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 comunidade 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 grampo grampo acho acho violento violento droga droga fio fio acordado morciaria 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 exceto exceto fechar fechar comunidade comunidade experiência 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 paciente 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 inseto 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 carvão 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 altamente 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 a principal 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 cérebro 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 CONTINUAR 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 CONTRA 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 Exibição 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 Experiência Experiência Paciente Paciente Inseto Inseto Carvão Carvão Altamente A principal A principal Cérebro Cérebro Continuar Continuar Contra Contra Exibição Exibição Concentra 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 Parece padronizar, 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 padronizar. Inteligente Célula 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 Oferta 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 Importante 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 Debaixo 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 Providenciar Aparecer 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 Concentrado 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 Parece Parece Padronizar 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 Inteligente Inteligente Célula 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 Debaixo. Providenciar. Providenciar. Aparecer. Aparecer. Geração. 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 Desperdício. 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 Suave. 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 Transporte. 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 Alvorcer. 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 Defender. 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 E. Sement. Sement. Alvorcer. Semente. Difundido 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 Geração Geração Desperdício Desperdício Suave Suave Transporte Transporte Alvorecer Alvorecer Defender Defender Cadiz Respeito Cadiz Respeito Semente Semente Voar Voar Difundido Difundido Importar 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 Prática 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 Bravo 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 Mês 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 Récioso 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 Dicionário 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 Alma 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 Névoa 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 Soussour 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 Chor Importar 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 Mês Recioso Recioso Dicionário Dicionário Alma Alma Névoa Névoa Sussurro Sussurro Chorar Chorar Hospedeiro 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 Conquistar 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 Ervilha 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 Durante 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 Rionçar 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 Reunçar Seção 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 Humano 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 Refeição 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 Confundir 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 Hospedeiro Hospedeiro Conquistar Conquistar Ervilha Ervilha Querida Querida Durante Durante Reunçar 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 Seção Seção Humano Humano Refeição Refeição Confundir 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 Preça 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 Evitar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Empresa 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 Conjunto 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 Cumprimentar 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 Superior 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 Corrida 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 Em vez de 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 Pressa Evitar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez 기는 Em vez de Empresa Embora Conjunto Conjunto Cumprimentar Cumprimentar Superiores Superiores Corrida Corrida Em vez de Em vez de Sobrinha 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 Devo 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 Ladra-o 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 Inferno 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 Impressionar 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 Orgulhoso 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 Herói 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 Cansado 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 Erro 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 Orra 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 Sobrinha 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 Devo 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 Ladra-o Ladra-o Inferno 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 Impressionar Impressionar Orgulhoso Orgulhoso Herói 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 Cansado 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 Erro Erro Honra 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 Trabalho Airnav 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 Fundição 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 Enterrar 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 Agulha 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 Contudo 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 Nervoso 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 Solgade 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 Conduzir 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 Aumentar Aumentar. Trabalho. Trabalho. Aeronave. Aeronave. Fundição. Fundição. Enterrar. Enterrar. Agulha. Agulha. Com tudo. Com tudo. Nervoso. Nervoso. Soldado. Soldado. Conduzir. Conduzir. Princípio. 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 Convidado. 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 Convidado Envolver 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 Alvo 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 Divertires 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 Humor 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 Concha 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 Complicado 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 Guarda 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 Objetivo 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 Princípio Princípio Convidado Envolver Envolver Alvo Alvo Divertir Divertir Humor Concha Concha Complicado Complicado Guarda Guarda Objetivo Objetivo Gramática 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 Comum 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 Possível 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 REFORMA 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 UNIVERSIDADE 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE BERIGO 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 CONSIDERAR 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 CHEFE 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 Segue 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 Gramática Gramática Comum Comum Possível Possível Reforma Reforma Universidade Universidade O suficiente O suficiente Perigo Perigo Considerar Considerar Chefe Chefe Segue Segue Respiração 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 Lista Vista 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 Veja Vista Pizzajairo Deja Vista Vista Visjairo Visjairo Cidadão 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 Significar 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 Educar 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 Chão 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 Problema 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 Búlwit 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 Lidar Respiração 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 Lista Lista Pesajero 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 Cidadão Cidadão Significar 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 Educar Educere Educero Educará Educá Educá Chão 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 Problema Problema Poluir-se Poluir-se Lidar-se Lidar-se Calma 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 Coveniente 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 Orgulho 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 Talento 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 Filme 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 Relação 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 Difícil 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 Framenta 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 Ansioso 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 Borboleta 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 Calma 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 Coveniente Coveniente Orgulho Orgulho Talento Talento Filme 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 Relação 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 Difícil Difícil Ferramenta 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 Ansioso Ansioso Borboleta Borboleta De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Excelente 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 Trimestre 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 Pó 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 Pálivum 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Falso 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 Librar Librar Provável 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 Fornecem De acordo com De acordo com Excelente Excelente Trimestre Trimestre Pó Pálido Pálido Algum lugar Algum lugar Falso Liberar Liberar Provável Provável Fornecem Templo 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 Coisa 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 Imagem 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 Congelar 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 Em voz alta 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 Derrotam Derrota 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 Opinião 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 Tazinho 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 Templo Templo Coisa Coisa Útil Útil Imagem Congelar Congelar Em voz alta Em voz alta Derrota Derrota Preguiçoso Preguiçoso Opinião 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 Tozinho Tozinho Uniforme 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 Subir 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 recuperar promessa promessa juiz 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 trovão 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 salário 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 diligente 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 física 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 efeito 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 uniforme uniforme subir 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 recuperar recuperar promessa 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 juiz 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 efeito efeito rota 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 quaçar 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 Exemplo 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 Extensão 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 Ex instance Exemplo abajo Explosive Deposito Exemplo 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 Culpado Próprio 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Exercício 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 Vista 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 Rota Rota Passar Passar Exemplo Exemplo Extensão Extensão Solitário Solitário Culpado 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 Exercício Lista Lista Elétricum 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 Estranho 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 Tecnologia 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 Combustível 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 Nenhum 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 Osso 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 Instante Instante Imenso 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 Tarefa 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 Necessário 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 Elétrico Elétrico Estranho Estranho Tecnologia Tecnologia Combustível Combustível Nenhum Nenhum Osso Osso Instante Instante Imenso Imenso Tarefa Tarefa Necessário Necessário Morto 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 Tribunal 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 Transmissão 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 Pálco 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 Comprimido 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 Nomear 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 Conversação 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 Capitão 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 Morto Morto Tribunal 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 Deserto Deserto Transmissão Transmissão Já 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 Palco 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 Comprimido 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 Nomear 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 Sotaque Indentar 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 Piloto 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 Cura 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 Diferente 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 O O O O O O O Liberdade 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 Nei 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 Charm Charme 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 Sotaque 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 Diferente Diferente Ou Ou Liberdade Liberdade Nem Charme Charme Dor Dor Frente 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 Aposta 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 Amplo 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 Divicar Plano 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 Imagine Imagine Dúzia 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 Repetir 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 Gigante, 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 frente, frente, aposta, aposta, amplo, amplo, dedicar, dedicar, plano, plano, imagina, imagina, dúzia, dúzia, repetir, repetir, relaxar, relaxar, gigante, Gigante, carpinteiro, 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 desaparecer, 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 palácio, 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 ataque, 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 linha, 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 memória, 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 farinha, 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 entrares, 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 Entrar Vantagem 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 Todo 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 Carpinteiro Carpinteiro Desaparecer Desaparecer Palácio Palácio Ataque Ataque Linha Linha Memória Memória Farinha Farinha Entrar Entrar Vantagem Vantagem Todo 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 Reduzir 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 leve 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 picante 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 propósito 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 examinar 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 polo 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 operar 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 informar 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 conectar 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 Comparar 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 Reduzir Reduzir Leve Leve Picante Picante Propósito Propósito Examinar Examinar Polo Operar Operar Informar Informar Comparar 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 Perda Romance 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 Senhor 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 Afeiçoado 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 Júnior 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 Oceano 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 Remover 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 Relatório 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 Viver 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 Acontecer 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 Perda Perda Romance Romance Senhor Senhor Afeiçoado Afeiçoado Júnior Júnior Oceano Oceano Remover Remover Relatório Relatório Viver Viver Acontecer Acontecer Admirar 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 Certo 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 Castelo 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 Certo 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 Melhores 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 Embruso 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 Grau 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 Esturo 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 Ariane 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 Ferro 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 Admirar Admirar Certo Certo Castelo 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 Coção Coção Milhares 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 Embruso 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 Grau 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 Futuro 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 Aryane Aryane Ferro 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 lembrar 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 e aumentar e aumentar e aumentar e aumentar ordem 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 cliente cliente client client Cliente Corrigir 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 Poder 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 Compra 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 Cru Cru Cruz 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 Cintura 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 Preço 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 Lembrar Lembrar Elementar Elementar Ordem Cliente Cliente Corrigir Corrigir Poder Poder Compra Compra Cru Cru Cintura Cintura Preço Preço Viagem 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 Rabo 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 Empregar 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 Elemento E o mento. E o mento. E o mento. Latizo. 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 Personalizadas. 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 Permitir. 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 Romântico Calor 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 Silêncio 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 Viagem Viagem Rabo Rabo Empregar Empregar Elemento Elemento Latido Latido Personalizadas Personalizadas Permitir Permitir Romântico 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 Calor Calor Silêncio Silêncio Nota 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 Ganhar 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 Contratar 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 Bombear 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 Ponte 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 Excitar 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 Andorinha 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 Verdade 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 Mastigas 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 Mastigar Razão 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 Nota Nota Ganhar Ganhar Contratar Contratar Bombear Bombear Ponte Ponte Excitar Excitar Andorinha Andorinha Verdade Verdade Mastigar 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 Adicionar Experimentar 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 Documento 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 Durido 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 Seu 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 Medo 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 Seu 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 Terrible 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 Valor 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 Adicionar Adicionar Experimentar Documento Documento Durido Durido Céu Céu Medo Medo Tiro Tiro Terrível Terrível Projeto Projeto Valor Valor Estômago 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 Levantar 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 Grande 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 Sombra 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 Contraste 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 Ocorrer 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 Emprestar 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 tigela 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 curso 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 escavação 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 estômago estômago levantar levantar grande grande sombra sombra contraste contraste ocorrer ocorrer emprestar 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 tigela tigela curso curso escavação 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 casar 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 rastrear restrear 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 contato 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 Unha 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 Plação 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 Pressione 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 Vivo 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 C C C C Classificação 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 Torção 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 Casar Casar Rastrear Rastrear Contato Contato Unha Unha Pelação 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 Pressione Pressione Vivo Vivo C C Classificação Classificação Torção Torção Desde a Desde a Desde a Desde a Prata 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 Diminuir 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 Claro 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 União 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 Com Lá Plá 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 Molhado 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 Aguentar 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 Superfície 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 Jurar 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 Desde a Desde a Prata Prata Diminuir Diminuir Claro Claro União União Lá Lá Molhado Molhado Aguentar Aguentar Superfície Superfície Jurar Jurar Capacidade 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 Função 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 Ângulo 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 Lixo 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 Lama 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 Depender 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 Escravo 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 Prazer 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 Droga 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 Incentivar 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 Capacidade Capacidade Função Ângulo 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 Lixo Lixo Lama 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 Depender Depender Escravo Escravo Prazer 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 Droga 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 Incentivar 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 Sveiro Sveiro Seveiro Sveiro Sveiro Cultar Cultar Educavam 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 Elogiu 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 Nativo 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 Queimar 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 Registro 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 Sabedoria 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 Esfregar 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 Tor 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 Esfregar Esfregar Cultar Cultar Educado Educav Educado Elogiu 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 Nativo Nativo Queimar Queimar Registro Registro Sabedoria Sabedoria Esfregar Esfregar Tor Massivo 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 Caminho 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 Produzir 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Comércio 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 Buraco 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 Atrás 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 Justo 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 Vista 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 Diário 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 Massivo Massivo Caminho 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 Produzir Produzir Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Comércio 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 Buraco 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 Atrás Atrás Just 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 Vista Diário Dívida 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 Adolescente 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 Aluno 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 Tuença 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 Faculdade 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Sincer 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 Sólido 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 Voto 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 tempestade, 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 dívida, dívida, adolescente, adolescente, aluno, doença, doença, faculdade, faculdade, ao lado, ao lado, sincero, sincero, sol e dou, sol e dou, voto, voto, tempestade, tempestade, sangue, 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 junção, 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 palestra, 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 dúvida, dúvida, duvida, duvida, dívida, enganar, 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 enganar. ENGANAR SERVIR PATRÃO 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 MANGA 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 RESULTADO 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 PERTENCER 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 SANGUE SANGUE JUNÇÃO 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 PALESTRA PALESTRA DÚVIDA DÚVIDA ENGANAR 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 SERVIR 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 PATRÃO 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 MANGA 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 RESULTADO 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 PERTENCER 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 INVENTAR 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 Solo, 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 vasico, 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 vasico. Proteger. Proteger. Ceremonia. 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 Auxiliado. 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 Idiota. 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 Diário. 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 É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. Março. 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 Inventar. Inventar. Solo. Solo. Vásico. Vásico. Proteger. Proteger. Ceremonia. Ceremonia. Auxiliado. Auxiliado. Idiota. Idiota. Diário. 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 É assim sendo. É assim sendo. Março. Março. Gritar. 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 Redação. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Músculo. Músculo. Músculo Músculo Fluxo 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 Surpresa 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 Vitória 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 Perdão 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 Fundo 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 Comunicar 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 Gritar Gritar Redação Redação Arma de Fogo Arma de Fogo Músculo Músculo Fluxo 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 Perdão Fundo Fundo Comunicar Comunicar Febre 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 Colina 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 Coragem 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 Dentro Dentro Moeda 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 Truque 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 Insistir 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 Altura 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 Amarbo 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 Espaço 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 Febre Febre Colina Coragem Coragem Dentro Dentro Moeda Moeda Truque Truque Insistir Insistir Altura Altura Amarbo 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 Espaço Espaço Líquido 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Ferver 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 Interesse Inundar 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 Roubar 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 Pena 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 Golpe 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 Preparar 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 Trancar 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 Líquido Líquido Sempre que Sempre que Ferver Ferver Interesse 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 Inundar 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 Roubar Roubar Pena 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 Golpe 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 Preparar 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 Trancar Trancar Azo 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 Urar 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 Paz 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 Completo 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 Prisão Prisão Taxa 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 Polo 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 Grosso 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 Advertir 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 Cadeia 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 Aço Aço Orar Orar Paz Paz Completo Completo Prisão 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 Taxa 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 Polo Polo Grosso 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 Prazo Escorregar Escorregar Lançar 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 Perdoar 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 Sujeito 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 Empréstimo 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 Segue 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 Campo Circa 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 Prazo Prazo Escorregar 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 Lançar Lançar Perdoar 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 Segue. Campo. Campo. Cerca. Cerca. Perder. Perder. Dividir. 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 Desafio. 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 Força. 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 Presente. 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 Clima. 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 Temperatura. 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 Frase. Frase. Frase Frase Inferior 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 Imposto 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 Resistente 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 Dividir Desafio Desafio Força Força Presente Clima Clima Temperatura Temperatura Frase Frase Inferior Inferior Imposto Imposto Resistente Resistente Aceita 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 Academia 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 Prejuízo 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 Perceber 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 Exigem 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 Nível 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 Rocha 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 Travesseiro 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Aceita. Aceita. Academia. Academia. Prejuízo. Prejuízo. Perceber. Perceber. Exigem. Exigem. Nível. Nível. Rocha. Rocha. Travesseiro. Travesseiro. Revista. 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 Por pouco. Por pouco. Exército. 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 Importam. 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 Amdrontars. Amdrontars. Amgrontar Amgrontar Hagia 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 Jiriz 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 Amizade 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 Raiz 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 Costa 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 De fato De fato De fato De fato Respeito 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 Exército 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 Importam Importam Amgrontar Amgrontar Haccia Agia 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 Swear Agrade Swear Swear Agrade Amizade Reis Reis Costa Costa De fato De fato Respeito Respeito Movimento 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 Adormecido 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 Resolver 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 Universo 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 Custo 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 Chateado 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 Sentido 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 Animado 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 Tenir 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 Médio 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 Movimento Movimento Adormecido Adormecido Resolver Resolver Universo Universo Custo Custo Chateado Chateado Sentido 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 Animado Animado Tenir 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 Medio 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 Real 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 Sério 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 Amostra 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 Sobrinho 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 Plimora 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 Demora Guerra 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 Guerra. Greve. 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 Cultura. Mentira. 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 Guax. 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 Real. Real. Sério. Sério. Amostra. Amostra. Sobrinho. Sobrinho. Limora. Limora. Guerra. 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 Greve. Greve. Cultura. Cultura. Mentira. Mentira. Guax. Guax. Descrever. 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 Marca. 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 Momento. 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 Lei. 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 Crescer. 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 Caridade. 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 Caridade Unidade 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 Retorna 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 Folha 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 Exportar 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 Descrever Descrever Marca Marca Momento Momento Lei Lei Cresceres Cresceres Caridade 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 Unidade Unidade Retorna Retorna Folha 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 Exportar 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 Fresco 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 Receber Rescf Fresco Veer Sevent Visco Fresco Juve Veer Orr работу geology Eructo også Mur punishment Um Menor Tampa Variar 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 Eutronics 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Introduzir Aventura 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 Fresco Fresco Receber Receber Horror Horror Menor Menor Tampa Tampa Variar Variar Eutrónicos Eutrónicos Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Introduzir Introduzir Aventura Aventura Senior 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 A Floresta 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 Selvagem 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 batalha batalha fábrica 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 algodão 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 sucilene 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 bate-papo 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 pelosos 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 senior floresta floresta selvagem selvagem admitem 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 batalha batalha fábrica fábrica algodão 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 sucilene 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 bate-papo bate-papo childhood arı holders cruel pedosos 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 maconha 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 Quadra 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 Em 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 Acreditam 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 História 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 Salto 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 Negrau 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 Guia 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 Riqueza 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 Dobra 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 Maconha Maconha Quadra Quadra Em Em Acreditam Acreditam História História Salto Salto Negrau 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 Guia Guia Riqueza 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 Dobra 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Função Falhou 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 Tesouro 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 Falta 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Especial 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 A não ser que A não ser que, a não ser que, a não ser que, breve, breve, breve. Depressivo, 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 confiar em, confiar em, função, função. Falhou, falhou. Tesouro, tesouro. Falta, falta. Em linha reta. Em linha reta. Especial. Especial. A não ser que, a não ser que, breve. Breve, breve. Depressivo. Depressivo. Favor. 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 Entrada. 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 Desejo. 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 Brilho. 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 Escopo. 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 Leicuna. Leicuna. Lacuna Lacuna Desenvolve 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 Complexo 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 Crio 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 Adiante 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 Favor Favor Entrada 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 Desenvolve 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 Brilho 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 LACUNA DESENVOLVE DESENVOLVE COMPLEXO COMPLEXO CRIO CRIO ADIENTE ADIENTE TAL 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 SALVE 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 GANHO 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 SOLTEIRO 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 LÍNGUA 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Eleger 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 Acima 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 Honesto 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 Segredo 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 Tal 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 Salve Salve Ganho 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 Solteiro Solteiro Língua 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 Fumaça 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 Eleger 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 Acima Acima Honesto Honesto Segredo Segredo Sem 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 Tendência 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 Consertar 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 Estrangeiro 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 Através 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 Estrutura 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 Discutir 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 Capítulo 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 Carteira 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 Solto 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 TENDÊNCIA CONSERTAR CONSERTAR ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO ATRAVÉS ATRAVÉS ESTRUTURA ESTRUTURA DISCUTIR DISCUTIR CAPÍTULO CAPÍTULO CARTEIRA 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 SOLTO SOLTO DINHEIRO 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 ESPERO 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 Cebola Cebola Justa 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Antigo 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 Escalar 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 Tosse 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 Coupa Culpa Militares 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 Dinheiro Dinheiro Espero Espero Cebola Cebola Justa Justa Que vale a pena Que vale a pena Antigo Antigo Escalar Escalar Tosse Tosse Culpa Culpa Militares Militares Estúpido 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 Apertar 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 Junte-se 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 Alarme 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 Pumão 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 De repente De repente De repente De repente Reparar 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 Prémio 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 Raramente 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 Abençoe 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 Estúpido Estúpido Apertar 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 Junte-se Junte-se Alarme Alarme Pulmão Pulmão De repente De repente Reparar Reparar Prémio Prémio Raramente Raramente Abençoe Abençoe Ilha 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 Pele 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 Enquanto 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 Secretário 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 Causa 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 Sofra 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 Reunir 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 Luta 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 Destruir 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 Expressar 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 Ilha Ilha Pele Pele Enquanto 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 Secretário Secretário Causa Causa Sofra Reunir 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 Luta Luta Destruir 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 Expressar 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 Concurso 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 Tubarão 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 Remédio 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 Nós 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 Casamento 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 Compartilhar 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 Vaso 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 Capaz 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 Geral 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 Região 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 Concurso 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 Tubarão Tubarão Remédio 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 Nós Nós Casamento Casamento Compartilh Geral Região Região Forno 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 Além 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Diabo 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 Deveria 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 Diretor 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 casal 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 pot 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 seguro 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 de várias de várias de várias de várias de várias forno forno além além desenho animado desenho animado viabo viabo deveria 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 diretor diretor casal casal pot 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 seguro 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 de várias de várias de várias possivelmente 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 campanha 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 Conta 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 Tradição 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 Confortável 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 Consultório 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 Meção 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 Cintos 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 Preferidos 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 Preferir Possivelmente Possivelmente Campanha Campanha Conta Conta Tradição Tradição Confortável Confortável Consultório Consultório Menção Menção Simples Simples Poema Poema Preferir Preferir Comparecer 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 Cronograma 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 Espalhar 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 Adulto 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 Lidar com Lidar com Lidar com Montantes 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 Pista 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 Tímido 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 Ninho 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 Aze 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 Asa Comparecer Comparecer Cronograma 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 Espalhar Espalhar Adulto 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 Lidar com Lidar com Montantes Montantes Pista 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 Asa. Aceitar. 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 Marinha. 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 Dobrar. 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 Habilidade. 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 Departamento. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Rápido. 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 vela envergonhado envergonhado aceitar marinha marinha dobrar dobrar habilidade habilidade departamento departamento pedir emprestado pedir emprestado rápido competir competir vela vela envergonhado envergonhado pipa 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 antepassado 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 superar 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 ansioso 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 Lógico 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 FACTO 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 TARIFA 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 EVENTO 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 CARREGAR 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 Disposto Disposto Pipa Pipa Antepassado Antepassado Superar Ansioso Ansioso Lógico Lógico Facto Facto Tarifa Tarifa Evento Evento Carregar Carregar Disposto Disposto Batida 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 Lavanderia 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 Minguem 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 Relativo 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 Joalheria 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 FUCIONÁRIOS 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 OFICIAL 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 TETO 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 Ativo 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 Sineante 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 Batida Batida Lavandaria Lavandaria Ninguém Ninguém Relativo Relativo Joalharia Joalharia Funcionários Funcionários Oficial Oficial Teto Teto Ativo Ativo Sineante Sineante Médico 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 Sibonete 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Perfeito 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 Independente 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 Ordenar ordenar deslizar 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 cotovelo 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 local 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 fêmea 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 médico médico cibonete 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 independente ordenar 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 deslizar deslizar cotovelo 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 local 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 fêmea fêmea derramar 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 peça 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 Peso 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 Mobília 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 Garganta 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 Renda 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 Trilho 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 Pervar Pervar Previsão 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 Equilibrar 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 Derramar Derramar Peça 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 Peso 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 Mobília 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 Garganta 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 Renda 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 Trilho 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 Pervar Pervar Previsão 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 Equilibrar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Média 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 Vão 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 Pousada 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 Repolho 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 Propriedade 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 Secum 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Arma 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 Aldeia 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 Avisa Aviso Prévio Aviso Aviso Prévio Aviso Média 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 Vão Vão Posada Posada Repolho Repolho Propriedade Propriedade Século Em dobro Em dobro Arma Arma Aldeia Aldeia Vizinho 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 Desastre 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 Convite 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 Anunciar 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 Entre 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 Nação 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 Personagem 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 Consiste 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 Mensagem 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 Fronteira 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 Vizinho Vizinho Desastre Desastre Convite Convite Anunciar Entre Entre Nação Nação Personagem Personagem Consiste Consiste Mensagem Mensagem Fronteira Descobrir 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 Grosseiro 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 Morango 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 Pia 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 Ponte 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 Ramo, até, 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 Maçante, 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 Existir, 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 Descobrir, Descobrir, Grosseiro, Grosseiro, Morango, Morango, Bier, Bier, Punt, Punt, Vol, Vol, Terramo, Terramo, Até, 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 Maçante, Maçante, Existir, 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 Ampla, 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 Outro, 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 Out Costumeiro Borracha 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 Dificilmente 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Aplique 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 Planeta 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 Graduado 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 Ampla Ampla Outro 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 Sair Sair Costumeiro Costumeiro Borracha 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 Dificilmente Dificilmente Muito pequeno Muito pequeno Aplique 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 Planeta Planeta Graduado Graduado Vergonha 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 Esforço 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 Comprimento 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 Proveja 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 Escriturário 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 Abaixo 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 Com 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 Tendir 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 Anjo 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 Machucar 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 Vergonha 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 Esforço Esforço Comprimento 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 Proveja Proveja Esforço Escriturário Esforço Escriturário Campeu Abaixo Com Effa Com 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 Trim TENDIR ANJO MACHUCAR COM UM OURO ÁCIDO ASSINDO 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 TERTARUGA 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 EXATO 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 ALÉM DISSO ALÉM DISSO ALÉM DISSO ALÉM DISSO ALÉM DISSO Hábito Visão 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 Foco 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 Tentativa 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 Explicar 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 Com um ouro Com um ouro Ácido Ácido Tartaruga Tartaruga Exato Exato Além disso Além disso Hábito Hábito Visão 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 Foco Foco Tentativa 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 Explicar 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 Especialmente 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 Partida 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 Cancelar 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 Situação 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 Arrumado 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 Trigo 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 Limitar 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 Índice 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 Maravilha 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 Internacional 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 Especialmente Especialmente Partida 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 Cancelar 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 Situação Situação Arrumado Arrumado Trigo 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 Limitar 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 Índice Índice Maravilha 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 Internacional Internacional irgendwie Talmud Maravilha Maravilha reasonable Irée Maravilha clinics escuch�도 ям 學 ไม 質ال 尊